Item de número 9, processo 48.500.0049.52.2016-63. Trata-se de pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Porto do PECEM Geração de Energia SA e PECEM II Geração de Energia SA, em face do despacho 3.293.2016, que conheceu do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, das recorrentes, com vistas a alterar o custo variável unitário CVU das unidades termoelétricas PECEM I e PECEM II, em decorrência da cobrança mensal do encargo hídrico emergencial e, no mérito, nego de provimento. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Na sexta reunião pública ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2016, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por maioria, vencido o diretor Tiago, conhecendo o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelo PECEM e pela PECEM II Geração, para alterar o custo variável das usinas termoelétricas de UTR PECEM I e PECEM II, haja vista a cobrança do encargo hídrico emergencial e, no mérito, negar-lhe provimento. O diretor Tiago de Barros Correia voltou para dar provimento ao requerimento administrativo e a decisão foi substanciada no despacho nº 3.293, de 2016. Inconformadas, as interessadas protocolizaram o pedido de reconsideração, no qual reiteram a presença da fumaça do bom direito e do perigo na demora e solicitaram a reforma do despacho nº 3.293, de 2016, para fixar novos CVU às usinas de PECEM I e PECEM II, enquanto durasse a cobrança do encargo hidráulico, a fim de reestabelecer o equilíbrio na equação econômico-financeira dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. Por meio de memorando de nº 58, de 17 de fevereiro, essa relatoria solicitou uma manifestação da SRG quanto aos argumentos apresentados no pedido de reconsideração. Por duas oportunidades, em 18 de janeiro e 24 de fevereiro, essa relatoria se reuniu com representantes da recorrentes e registra-se que a recorrentes, em 13 de janeiro, ajuizaram a ação pelo rito comum contra o anel com o pedido de antecipação de efeitos de tutela. E observa-se que a ação judicial foi distribuída à sétima vara da sessão judiciária do Distrito Federal e o juízo entendeu por bem e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em decisão de 31 de janeiro de 2017. Contra a tal decisão, as recorrentes interpuseram o recurso, não obstante os contrasar argumentos apresentados pela ANEL, desembargador federal relator do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos autos do agravo de instrumentos citados, deferiu em 5 de maio a antecipação de tutela recursal. E a gente faz consultar aqui no voto os termos da antecipação de tutela recursal deferido. E a Procuradoria Federal da ANEL, por meio do memorando número 554, de 10 de maio de 2017, encaminhou a SRG parecer de força executória e cópia da decisão judicial para ciência e cumprimento. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto contra a decisão da diretoria colegiada, que, por maioria, negou a alteração do CVU de usinas termoelétricas em decorrência da cobrança mensal do encargo hídrico emergencial. Preliminarmente, a Procuradoria opina pelo descabimento do pedido de medida cautelar, uma vez que o mérito da questão já foi deliberado pela diretoria, o que poderia ser requerido pela parte seria um efeito suspensivo no presente pedido, o que não foi feito. E, no mérito, a requerente reitera os argumentos já expostos anteriormente, no sentido de que o encargo configura um fato imprevisível e extraordinário, causador de desequilíbrio econômico-financeiro no CCAR. Todavia, conforme consiguiu a Procuradoria, quando dá análise do requerimento administrativo, não se pode arguir de extraordinário uma escassez hídrica que é notória e característica de uma região em que foram implantadas usinas termoelétricas. Ademais, constam dos autos que o primeiro projeto apresentado pela requerente previa o uso de água do mar. Porém, por razões próprias, a requerente decidiu mudar o projeto e optar pelo risco de utilizar água doce, mesmo sabendo que tal recurso é escasso naquela região. Portanto, não é legítimo que agora o consumidor de energia arque com o risco que foi assumido pelo empreendedor. E, por fim, conforme consta do relatório, a questão atualmente está judicializada, tendo a requerente obtido uma decisão liminar que garante o repasse do valor do encargo ao CCAR com aumento do CVU. Todavia, tendo em vista a independência das instâncias judicial e administrativa, a ANEL não está obrigada a acolher a fundamentação da decisão judicial no presente julgamento, até porque se trata de uma decisão liminar ainda não definitiva. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Bom, prestidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o pedido de reconsideração. E, quanto ao mérito, verifica-se que, no pedido de reconsideração, as recorrentes retomaram argumentos já apresentados, seja no pedido inicial, seja na manifestação denominada Considerações Construtivas sobre a Nota Técnica 126, Conjunto RCRG 100. Notadamente que o projeto efetivamente submetido à licitação foi aquele que previa captação de água doce, que seria pouco razoável alegar que o empreendedor deveria incluir nos estudos previsão de um sistema de refrigeração baseado em água salgada e que a criação do encargo hidráulico caracteriza encargo legal e determina, portanto, a incidência nas subcláusulas 7.11 ou 7.21 do CCAR por disponibilidade para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. As recorrentes alegaram ainda que a expressão possua conta em risco não significa dizer que o produtor independente caiba suportar todo e qualquer evento adverso. sustentaram a existência de precedentes idênticos, na essência, ao caso e à eventual indisponibilidade das usinas, seja por inviabilidade econômico-financeira, seja por restrição no suprimento de água, ou que acarretaria perdas econômicas aos consumidores superiores aos custos do encargo hidráulico. Alegaram que a decisão recorrida pretende garantir a chamada neutralidade ao consumidor final, ignorando que esse mesmo consumidor pagará muito mais pela energia se as usinas forem obrigadas a paralisar suas atividades. Ocorre que o argumento recursal apresentado, eles foram examinados pelo diretor relator no voto condutor da decisão materializada no despacho 3.293 de 2016. E, com efeito, a gente transcreve alguns trechos do voto proferido pelo diretor Reive, onde há o entendimento do colegiado de que, em atendimento à consulta formulada à Procuradoria, numa avaliação de natureza jurídica do encargo hídrico emergencial, manifestou que a jurisprudência predominante em nossos tribunais estabelece que a contraprestação pelo fornecimento de água tem natureza de preço público ou tarifa, e não de taxa ou tributo. Portanto, pode ser fixada por decreto pelo Poder Executivo, dispensando a figura de lei ordinária. E, ainda assim, ao ver da Procuradoria, o eventual deferimento do leito das empresas requerentes pela ANEL poderia esvaziar o espírito e a finalidade pela qual foi instituído esse encargo pelo governo do Ceará. Se a mens legis, o espírito da criação da regra do encargo foi justamente reduzir o consumo de água pelas termoelétricas sob pena de pagamento de uma sobretarifa, não há sombra de dúvidas que o reconhecimento desse custo pelo ANEL em novos valores da CVU das termoelétricas desconsideraria tal desiderato, o seu objetivo. E, aqui, a gente sai, ainda, trazendo ao voto alguns argumentos adicionais externados pelo relator. Então, percebe-se, pois, que o fundamento para indeferir o pedido de alteração da CVU das usinas não foi a alteração do projeto de suprimento hídrico, mas, sim, o fato de que tal projeto foi livremente elaborado pelas recorrentes e caracteriza risco usual do negócio de geração de energia mediante usinas termoelétricas que necessitam de água para resfriamento. Acresce-se que a decisão examinada não alegou nem exigiu que os empreendedores incluíssem nos estudos previsão de um sistema de refrigeração baseado em água salgada. Ao contrário, a decisão parte da premissa de que os estudos e as decisões sobre aspectos típicos do negócio foram adotados livremente pelas recorrentes e, por isso, caracterizam o risco do negócio. Nota-se que o voto condutor do despacho recorrido com o fundamento noto técnico número 153 da SRG de 2016 rebateu a existência dos alegados precedentes. Observa-se ainda que o fundamento da decisão recorrida não foi assegurar neutralidade aos consumidores. A observação relativa à neutralidade deve ser compreendida como argumento acessório e não fundamental para a tomada de decisão. Da mesma maneira, anota-se que as considerações das recorrentes quanto às alegadas consequências de eventual indisponibilidade das usinas não caracterizam por si só o argumento suficiente para deferir ou mesmo indeferir o pedido, razão pela qual, ainda que verdadeiro, somente poderiam ser utilizados de maneira acessória e não como razão de decidir. A partir de tais argumentos de concosta no processo 48.500.0049.52.2016-63, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Porto do P100 e pela P100-2 em face do despacho 3.293 de 2016 e no mérito negar-lhe provimento para manter integralmente a decisão de negar provimento ao pedido de alterar o custo variável unitário das usinas de P100-1 e P100-2 em decorrência da cobrança do encargo hídrico emergencial. E por considerar a existência de decisão judicial quanto à matéria, voto ainda por suspender os efeitos dessa decisão enquanto vigorar a decisão proferida em 5 de maio de 2017 nos autos do agravo de instrumento citado. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo Porto do P100 e geração de energia SA, pela P100-2, geração de energia SA, em face do despacho 3.293, de 16 de dezembro de 2016, e no mérito, negar-lhe provimento para manter integralmente a decisão de negar provimento ao pedido de alterar o custo variável unitário das usinas termoelétricas, o TSP100-1 e 2, em decorrência da cobrança de encargo hídrico emergencial. Também decidiu por considerando a existência da decisão judicial quanto à matéria, por suspender os efeitos desta decisão, enquanto vigorar a decisão proferida em 5 de maio de 2017, nos autos do agravo de instrumento aí mencionado. A sua ordinária é número 0332-6670-2015-401-3400. O próximo vídeo.